É galera, hoje o melhor guarda do mundo voltou aqui nesse jogo É Meu pai amado Eu acabei de entrar no jogo, já pulei por cima do Trump Aí boa, consegui Ó, viu? Salvei você Hoje o melhor guarda do mundo voltou aqui para salvar o meu presidente, né? Tá, mas cara, tá meio difícil sair daqui Alguém me ajuda, por favor Cadê ele? Meu pai amado, eu não posso tropeçar em nada nesse jogo Ele tá louco aqui em cima, só que como que eu faço pra subir lá em cima? Não, tacaram uma bomba neles Como que eu vou fazer isso? Será que eu vou ter que me tacar nessa parede? Tá, não funciona Meu Deus do céu, isso vai ser muito mais difícil do que eu pensava E se eu tentar derrubar esse poste em cima deles pra... Não sei Cara, como que eu vou fazer essa bomba parar de atingir eles? Ah, galera, eu entendi agora Calma aí, agora fez sentido Meu pai amado, gente do céu Não precisa empurrar isso daqui pra ir na frente e impedir que as bombas batam neles Ó, deu certo Ah, não A alma passou, gente Não deu certo Calma aí Essa eu fui por pouco, mas agora eu entendi como que funciona Ó, a gente pode vir aqui e empurrar essa caixa Aí ela vai ficar exatamente assim Não deu certo Meu pai amado Essa vida de guarda é muito mais difícil do que eu pensava Vai empurrar mais um pouco, não Meu pai amado Ramp, vai me ajudar, cara Por favor Ah, não, 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 não Cara, não vai Essa fase é muito mais difícil do que eu esperava Vai empurra, empurra, empurra Aí, consegui Agora foi perfeito Oh my gosh, galera Se liga Essa daqui deu super certo, gente Tá, e a próxima? O que eu tenho que fazer? Eu vou ter que empurrar Meu pai amado O que ele tá fazendo? Ó, eu já tive uma ideia do que eu posso fazer nesse mapa aqui Tá, não tive ideia nenhuma, não Calma Ó, eu posso empurrar essa caixa? Isso vai ser muito difícil Meu Deus do céu Que me ajuda, por favor Ó, vou me empurrar essa caixa até aqui Agora eu pulo aqui Pulo aqui Ah, não Já sei Vamos fazer diferente, então Vamos Tá, não vamos se tacar em cima das caixas, né, Dudu? Pelo amor Vamos subir aqui em cima Vamos tacar ali Calma, ó Minha estratégia vai ser o seguinte, então Vamos empurrar essa caixa Empurra Beleza Agora a gente pula aqui Cara, eu vou meter um chute nessas coisas também Tome Tome Ai, ai, ai Ai, minha cabeça Ó, vamos empurrar aqui Empurra, empurra, empurra Beleza, empurramos até aqui Agora eu pulo aqui em cima Pulo aqui Pulo aqui Ah Vai, eu tenho que empurrar isso daqui Beleza, isso Eu acho que tá certo Agora que eu empurrar isso daqui Eu vou deixar aqui Depois aqui, ó Tome aqui a pé Aqui, ó Tome Vai Não Não Ai Cara, eu só fui por muito pouco Ai, ai Eu só caí, mano Ó, vai Vamos tentar fazer a mesma coisa Só que dessa vez Eu vou pular em cima do ramp Bora Aqui foi Ai Vai, empurra Beleza Agora que empurra Até aqui Eu pulo Daqui até aqui Daí Tá, agora vai, galera Agora vai Agora eu tô sério também Ó, ó, ó Tome aqui Tome aqui Mano, eu não consigo aceitar um pulo Mano, eu tenho que fazer esse trabalho Senão eu vou ser rebaixado Pra lavador de louça Do presidente Cara, eu tô de cara desses negócios, mano Pelo amor Alguém me ajuda, pelo amor Eu só quero ver Mano, eu só quero conseguir salvar ele Mano, é tudo que eu quero Vai, me ajuda, pelo amor Vai, pula aqui Daí pula aqui Agora vai, galera Agora não tem como ir Não é possível Agora eu tô jogando sério, gente Cara, eu não consigo fazer esse pulo Ó, subi aqui em cima Aqui, ó Tome, aqui a peia Aqui a tome Aí pula Cara, eu não sei mais o que que eu faço, gente Não vai mais nada agora, véi Ó, aqui Aqui Cara, não vai, mano Empurra, empurra, empurra Agora que eu empurrei até aqui Aqui, ó Tome, aqui a peia Que a tome não deu em nada Porque eu não consigo fazer esse negócio Mano, eu tô quase conseguindo Essa arma tira Cara, por que que essa caixa Tem que dançar em cima da cadeira? Nossa, e essa foi perfeita? Tá, eu tive uma ideia melhor ainda Pra conseguir fazer isso daqui, gente É o seguinte, ó Se liga Era só passar, véi Tava tão fácil A minha ideia agora ficou boa A minha ideia, beleza Ó, a minha ideia é boa, galera Não é ruim, não Assim, aqui a peia Aqui a peia, aqui a tome Aqui a peia Aí, aqui a tome Boa Finalmente É isso, mano Aê Uhul Eu sou o melhor guarda de todos É sério Ah, mano, eu apertei pra resertar Você tá de brincadeira Com a minha cara Gente, eu tô ficando doida na cabeça Cara, por que que ele não faz esse pulo? Consegui! 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 Ah, mano Por que que esse negócio é resertor? Cara, eu acho que eu vou tirar o R do meu computador, mano Do meu teclado, quer dizer Tome! Tá, agora eu não vou apertar R, gente Perdoa Cadê ele? Meu pai amado Porque tá cheio de cadeira aqui Cadê ele? Eu não tô entendendo mais nada disso daqui, galera Mas eu tenho quase certeza que eu tenho que subir por aqui, certo? É só eu não bater em nenhuma cadeira É fácil fazer isso Agora eu preciso passar por aqui Ah, tá Eu preciso derrubar isso Aí ele vai por aqui Daí eu vou aqui Eu acho que eu tropecei, gente Vamos lá de novo Aqui a taia, aqui a tome Aqui a taia, aqui a tome Aqui a tome, tome Taia, aqui a tome Caraca, mano O que foi isso? Meu pai amado Cara, ele não pode encostar em nada Ó, vamos lá Vai, pula Mano, por que que essa cadeira quis ir em um trajeto diferente agora? Cara, por que que ele so... Cara, as cadeiras tem vida própria agora Elas vão em um caminho diferente toda vez que elas vão ser derrubadas Esse jogo colocou inteligente artificial pra cadeira Por que que o personagem só faz isso? Por que que é isso? Meu pai amado Ele não quis levantar mais Ele encostou no chão e começou a dormir no chão, mano Mano, eu tô coringando, galera É sério Ó, agora vai Agora não é possível Não é possível Meu pai Quando eu tenho o mínimo de esperança que isso vai dar certo O bicho dá um mortal do nada Mano, agora foi Agora foi Agora deu Agora foi Eu sou o melhor de segurança Tá, e agora? O que que eu tenho que fazer? O que eu estou fazendo ali em cima, meu pai amado? Deixa eu analisar o mapa primeiro Tá, eu acho que eu entendi o que que eu tenho que fazer Mais ou menos Eu tenho que empurrar isso daqui Ah não, mano Não vai ter como fazer isso, galera Sério Ó, eu provavelmente preciso subir em cima dessa caixa Só que, é Tem um monte de cadeiras em cima Cara, essa fase vai ser impossível Ó, vamos subir em cima da cadeira Cara, por que que ele é tão desengonçado assim, mano? Não tem como Eu vou ter outra ideia também, gente Ó, vamos fazer o seguinte Vamos colocar essas caixas aqui Agora eu soube em cima deles Se elas não pararem de correr de mim Aqui, ó Vamos fazer o seguinte Coloca aqui Aí deixa em pé Aqui é o Tommy Aqui é o pai Mano, por que que ele não vai? Cara, como que passa dessa fase? Alguém já conseguiu passar desse jogo? Sério Cara, eu só dei uma voadora Eu sempre tentava fazer o ao contrário Calma aí Eu acho que eu tive uma ideia meio diferente Mano, o cara não quer ficar em pé Galera, calma aí Eu acho que eu entendi como faz pra passar dessa fase Eu acho que esses barris aqui vão ser a chave Ó, vou empurrar eles um pouquinho pra cá Aí eu subo aqui em cima Ai não, mano Essa foi por pouco Calma Vai ser mais difícil do que eu esperava, né? Mas, é Não dá pra eu esperar coisa fácil Vindo desse jogo aqui Meu pai amado Ele só desiste da vida dele Olha pra isso Ó, eu acho que aqui já tá uma altura boa Agora eu pulo lá em cima Ai, não Cara, só foi por muito pouco Ou eu também posso tentar fazer o seguinte Pular aqui E torcer que eu salve ele Entendeu? Ui Ah não Não, não Cara, só fui por muito pouco Tá, eu acho que essa daqui vai ser a chave, gente Mesmo que seja muito inusitada Eu acho que essa vai ser a chave É o que tá dando mais certo até agora Olha só Meu Tá muito quase que você foi duas vezes seguidas É porque tá muito quase Olha só pra isso Tá, eu acho que eu entendi como que faz pra passar Não É, eu vou ficar me tacando que nem maluco Até eu conseguir passar disso aqui, galera E quem me falar que isso daqui tá errado Eu tô certo Meu pai amado Eu só brilho pra ter que esteira Vai, vai, vai Olha só, gente Falta muito pouco, meu É só me tacar um pouquinho mais pro lado, talvez Eu não sei Eu só sei que tá muito perto da gente conseguir Olha só Se vai um pouquinho mais pra cima dava Calma, eu confio Consegui Nossa, galera Deu certo Depois de tantas tentativas, finalmente Cara, que faz o impossível Mano, porque tem uma arma aqui no chão Vamos no próximo agora, galera Ah, tá Eu acho que eu entendi Eu tenho que ficar indo por esses caminhos aqui Que ele vai me dando Ó, esses caminhos rosas Beleza Agora eu me taco Miau Eita Por que tem um monte de gente presa aqui, galera Eu não quero nem saber o porquê Ó, já sei Vai pular Ai, não, não, não Como que isso tá funcionando? Eu posso tentar mais uma vez ainda Vai E quê? Elas tão voando, jogo Olha só pra isso, gente Qual que é o sentido? Não tem o mínimo de sentido Olha só O quê? O quê? O quê? Cara, esse jogo não tem o mínimo de sentido Olha só Eu vou me tacar daqui, então Tentando acertar Tá, eu acertei a madeira, jogo Ó, aqui Vai, 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 vai Não tá dando de jeito nenhum E se eu tentar subir em cima disso daqui Pode ser uma opção também, gente Porque daí eu consigo ficar alto E consigo me jogar de uma altura maior Essa foi mais quase Calma, vai dar certo Ai, ai Não Nossa, eu desmaguei a menina aqui sem querer Mano, ele só começou a voar Eu não entendo mais nada desse jogo Eu vou tentar assim, então Ah, não Boa, boa, boa Ah, não Mano, o que que ele tá em cima? Ele só tá voando e acenando Como assim? Mereceu também Cara, eu tô tentando fazer de tudo pra passar dessa fase Mas esse, mano Ele tem poderes de levitar Olha só O cara só desistiu, mano Ó, eu não preciso demorar tanto Aí, boa Tome, rapaz Tome, merdancinha Aqui, ó E agora? E essa fase aqui? Eita, eu vou ter que salvar ele lá embaixo Tá, eu entendi Ó, calma Calma Nossa, sobeu por pouco Agora vai dar Pula, vai, vai, vai Ele pulou até demais, mano Eu acho que se eu só me tacar assim, ó Aleatoriamente Uma hora vai dar certo Eu acho que é isso que o jogo quer que eu faça também, né? É... Tá, não deu muito certo Engraçado que a peruca do Ramp sempre fica, né, gente? Agora foi, agora foi, agora foi Tá, mano Isso daqui é muito difícil Vai, vai, vai Tome Cara, eu dei uma capoeirada na cara desse mano E ele não caiu Aí, agora sim Agora sim Tome um chute também Aí, boa, galera Passamos Eita, mas Cara, como que eu vou fazer isso daqui? A gente vai ir sobre batons, é sério Vai logo, jogo Me ajuda Eita, eita Tamo descendo Vixe Maria É, eu caí Vai, 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 vai Desce Aí, tá descendo Ah, não, não, não Desce mais Vai, jogo Me ajuda Por favor Vai, negócio Eu já sei Eu vou tirar esse negócio Aí eu espero ele cair Ou não, também Eu posso ir junto com ele É, eu morri aqui, né? Aí, boa Tá dando perfeito Perfeito Boa, GG Lindo, maravilhoso Ah, galera Quer saber de uma coisa? Eu desisto desse jogo, gente Sério Meu pai amado Eu tô chutando o negócio Com a força do Thor e o Hulk juntas Não é possível Eu desisto desse jogo, gente Eu desisto dessa vida de guarda E é Eu vou ficar aqui tranquilinho De boa Dançando Tranquilinho Então é isso, galera Muito obrigado por assistir esse vídeo Até o final Valeu Até mais, gente Tchau, tchau 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 Tchau